Estamos de volta! Pra realizar o sorteio do Café com Negócios, um par de ingressos, como foi prometido. Sem delongas, vamos colocar o computador para processar. Tem baquetas, diretor? Rufem os tambores. Gabriel Cristiano, um par de ingressos do Café com Negócios. Gabriel, olha, eu tenho certeza que você vai adorar. Faça um bom aproveito, leva um caderninho pra você anotar as dicas, porque olha, eu tenho certeza que você vai gostar. E você deve comparecer na sede administrativa do Grupo RCN, na rua Euridia Chagrasco Cruz, número... 807. Até quinta-feira. Isso, até quinta-feira às 17 horas, né, porque o evento será na sexta.